Fala galera do canal, puxou um pouco depois da vinheta, primeiro treino com tênis olímpico chale de 4, aqui direto da praia de Itapuana Serea, vou te mostrar como é que vai ser o treino de hoje, logo depois da vinheta, solta a vinheta! Fala galera do canal, puxou um pouco depois da vinheta, aqui é Boa Santana, sou amigo todos os dias, e hoje nós vamos estar começando o nosso primeiro treino com o olímpico chale de 4, esse treino estava tão aguardado pelas pessoas aí pedindo, hoje nós vamos fazer aí uns 12k com ele, pra ver como é que ele vai sair nesse primeiro treino, já vou lhe dizendo que o treino é bem confortável, o tênis tem uma pegada muito boa, só que ele tem 8mm de drop, com a tecnologia eleva mais fluxo, essa tecnologia nova da olímpico, o cabedal dele é hiper soccer, aquelas tramas que a olímpico tem feito nele mesmo, agora vocês vão ficar aí com um pouquinho das imagens dele correndo no meu pé, quando eu estiver voltando nos 5k, a gente conversa mais aí, até mais! Tchau! 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 Música Oh wow wow, wow wow yeah yeah Oh wow wow, wow wow yeah yeah Fala galera do canal Paixão por Corrida, aqui é o Boss Andrana, seu amigo e todos os dias Hoje nós tivemos nosso primeiro treino com tênis olímpico Challenge 4, você viu as imagens dele aí, é um tênis muito bom Para as pessoas que estão procurando um tênis aí para fazer meia maratona e aquele longão de 32 quilômetros, 8 milímetros de drop Ele tem o cabedal hipersock com a tecnologia grip embaixo, que é essa tecnologia da borracha de durabilidade ao tênis Aqui vai dar a durabilidade de 60, 800 quilômetros, pode até muito mais dependendo de como você vai usar o tênis Qual o terreno que você vai usar o tênis, se é na grama, se é na terra, se é na areia, se é no asfalto, se é na esteira Dependendo de onde você vai treinar, vai ter a questão de durabilidade da borracha grip Em questão da tecnologia Eleva Mais Plus, eu gostei bastante dela, mas eu senti ela bem macia, mas bem macia mais Mas bem macia mesmo, eu gosto mais que está no rastro, a estrutura do tênis rastro, o cabedal do tênis rastro Para mim, mesmo ele sendo mais pesado do que esse aqui, esse aqui pesa de 320 e poucas 325 gramas no número 42, o rastro pesa 345 gramas no número 42 Eu prefiro mais o cabedal do rastro, prefiro mais a estrutura do Eleva no rastro do que esse aqui Você que tem um pé muito fino, vai sentir um pouquinho afogado Você que tem um pé um pouquinho já gordinho, vai sentir um pé certinho no cabedal O cabedal é um pouquinho grosso, mas hoje eu treinei com ele 11km Eu fiz em uma hora, mas eu fiz caminhando e andando, correndo Fiz todo tipo de treino, ali naquela hora que você corre um quilômetro bem forte Depois eu corri um quilômetro bem moderado, depois eu corri um quilômetro caminhando Depois eu corri um quilômetro assim, praticamente trotando e depois eu comecei a caminhar com ele O tênis superou minhas expectativas nessa questão de conforto, na questão de estabilidade Na questão de respirabilidade, na questão também da flexibilidade do tênis O tênis é muito bom, você sabe que a gente aí para treinar, para a gente procurar um tênis aí Abaixo de 200 reais com a tecnologia que esse tênis tem aqui Olha, esse aqui é um dos melhores custo-benefício que você vai encontrar aí no mercado hoje Que é o Olímpico Charlie de 4 Esse tênis fantástico que o Olímpico lançou aí Ficou muito bom, você viu aí nas imagens como é que ele ficou Olha, a gente vai treinar com ele aqui 150km com ele Para depois nós falarmos o que nós achamos de tudo Sobre o cabedal, sobre o drop, sobre a amarração, sobre a palmilha Sobre tudo que esse tênis aqui traz para a gente Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, aperta-se de notificações Deixa o seu like, deixa o seu deslike E agora aqui embaixo deixa o seu comentário falando tudo o que você achou do tênis Olímpico Charlie de 3 Se você tem, conta para a gente, um abraço e até os próximos treinos com Olímpico Charlie de 3 Até mais!